Acompanhou o que o Bolsonaro fez para o nosso país. Com pulso firme, fez a Petrobras dar lucro. O Brasil mudou. Todos os fundos de pensão deram lucro. O Banco do Brasil bateu recorde lucros. Por quê? Porque o governo era bem administrado com gente séria, gente do bem. Ele fez, por exemplo, a maior entrega de títulos da história desse país, títulos de posse para essa gente que precisa. E depois de nós enfrentarmos a pandemia, dois anos de pandemia, isso todos os países enfrentaram, o Bolsonaro conseguiu dar o maior número de empregos entre os países como Estados Unidos, como Inglaterra. Conseguiu que a inflação, que a nossa inflação, ficasse menor que a dos Estados Unidos, que da Inglaterra e de vários países desenvolvidos. Por ele ser uma pessoa séria, autêntica, talvez seja incompreendido. O Bolsonaro é o maior líder que o Brasil já conheceu. É o maior líder de nossa história. E nós temos, vamos sempre tratá-lo como presidente de honra do nosso partido. Sempre estaremos do seu lado. Muita gente não compreende que o Bolsonaro é um líder que veio para ficar. O eleitor do Bolsonaro é um eleitor esclarecido. O Bolsonaro fez uma economia muito grande no país e não quis gastar dinheiro com a imprensa também. Isso tudo custa caro. Bolsonaro, conte com o seu partido, conte com nossos eleitores da direita, que estão se aproximando cada vez mais do nosso partido. E queremos que você, com isso, continue sendo sempre a pessoa que você foi. Honesto, competente e trabalhador. Música 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 Música